Atenção você que mora em Londrina ou mora em alguma cidade da região metropolitana e precisa se locomover para o trabalho agora cedo, ou seja lá o motivo que você tiver. Nova tarifa desde o transporte coletivo intermunicipal e metropolitano, né Carla? Com certeza, não que a gente queira falar de aumento já na segunda-feira, mas é necessário para você saber, né? Porque já está valendo as novas tarifas do transporte rodoviário intermunicipal, que são as viagens dentro do estado e também metropolitano. As viagens entre Londrina e Cambé ou Londrina e Biporã passam de R$ 3,45 para R$ 3,75, 30 centavos de aumento. De acordo com a Tio, que é responsável por esse serviço, o reajuste foi autorizado pelo Departamento de Estradas e Rodagem e é por conta da atualização na planilha tarifária referente aos últimos 12 meses. Além disso, para ir mais longe, em viagens até Maringá, por exemplo, a passagem passou de R$ 24,99 para R$ 26,91. Ou, se você lá for para Curitiba, quiser voltar para cá, essa passagem, essa viagem aí custa R$ 103,00 ao invés de R$ 96,00. Um reajuste que é feito todos os anos com autorização da Agência Reguladora de Serviços. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Logística aqui do Paraná, o que motivou essa alavancada nos valores foram um aumento nos preços de chassi e carroceria de veículos, pneus, além dos salários dos trabalhadores da categoria, levando em conta o período de maio do ano passado até abril deste ano. R$ 7,6,00. Bem, independente do que motivou, o que vale para o passageiro é que está mais caro. Então, está informado. Quantos centavos a mais, Cato? R$ 30,00 aqui no Metropolitano e um pouco mais aí nas viagens pelo estado. Precisa consultar, cada destino tem uma alteração diferente, tá? Exato. Ciente disso? Ok? Tranquilo? Dinheirinho a mais então reservado para não passar carão na roleta do ônibus?